Oi gente, tudo bem com vocês? Eu estou aqui mais uma vez para compartilhar com vocês um outro produtinho que eu agreguei na minha vida depois de comprovar todos os benefícios dele. Só que antes de eu falar sobre esse produtinho maravilhoso, eu já lhe convido para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, deixar também o seu comentário, não esqueça de acionar o sininho de notificações para o YouTube lhe avisar sempre que tiver vídeo novo aqui no canal, tudo bem? Então vamos logo para esse produtinho maravilhoso? Então, sem mais delongas, eu já apresento para vocês esse produtinho aqui, a pomada Minancora. Gente, esse produtinho aqui é tudo de bom. Eu me lembro que desde criança que eu já ouvia a minha mãe e a minha avó falar sobre os benefícios da Minancora. Só que até então eu não havia usado essa pomada ainda. Eu comecei a usar essa pomada, na verdade, eu comprei essa pomada por causa da minha filha. Eu tenho uma filha adolescente, né? E ela tem renite alérgica, tá? Então ela não pode usar perfume, ela não pode usar desodorante. Então assim, todos os desodorantes que eu comprava para ela usar, sempre atacava a renite dela. Mesmo quando eu comprei também aquele um... Eu também testei o desodorante Rolon sem cheiro. Só que o desodorante Rolon sem cheiro, ele é muito chato para usar, porque você passa na axila e ele demora muito para secar. Então, até ele secar para você colocar a roupa, demora muito. E se você passa ele e logo em seguida coloca a roupa, ele gruda tudo na roupa e depois tirar aquilo na hora de lavar, é um saco, porque amarela toda a roupa embaixo da axila. Aí eu resolvi comprar também para ela usar o desodorante spray aerosol sem cheiro. Só que mesmo ele não tendo cheiro, aquela fumaça que sai quando a gente espirra, mesmo essa fumaça atacava a renite dela. Então, eu comecei a procurar uma outra coisa para ela usar que não atacasse a renite. Foi quando eu cheguei até a minácora. Então, a minha filha já usa a minácora há mais de seis meses e é maravilhosa, porque assim, ela não tem cheiro de suor, não tem cheiro... Não tem mau cheiro na axila, tá? Aí ela começou... Como ela está na adolescência, então assim, explodiu um monte de espinhas na testa dela. Parecia um céu estrelado, só que ao invés de estrelas eram espinhas. Aí eu falei para ela passar pomada minácora na testa também, que era bom para espinhas. E ela passou. Uma semana depois que ela estava usando a minácora, gente, as espinhas todas secaram, tá? Agora a testa dela está limpinha, está lisinha. Depois que ela usou na testa, que secou todas as espinhas, eu tive certeza que ela também é muito boa contra espinhas. Então, depois de conhecer os benefícios, que ela usa a pomada minácora no lugar do desodorante, que ela não tem cheiro de suor, depois dela ter usado na testa e secou todas as espinhas, eu também resolvi usar a minácora na axila no lugar do desodorante. Eu comprei essa aqui, essa aqui é a minha, tá? Essa aqui eu estou usando tem mais de 30 dias, tem mais de um mês que eu estou usando. E tem bastante ainda, gente, ó, tem mais da metade, tá? Porque é bem pouquinho, você passa um pouquinho na axila, mais um pouquinho na outra, não gasta muito. Gente, realmente, tem mais de 30 dias que eu não uso desodorante, eu estou usando a minácora no lugar do desodorante. Gente, e realmente, eu não tenho cheiro, eu não tenho mau cheiro de suor na axila. Realmente, é bom mesmo. Quem tem problema com alergia, com cheiro, se quiser trocar pela minácora, eu recomendo que realmente vale a pena, tá? Gente, um outro ponto positivo que eu achei em relação, em trocar o desodorante pela minácora, foi em relação ao preço. Porque um desodorante desse aqui, na hora de quando você vai comprar, seja no mercado, seja na farmácia, você não encontra um desodorante aerosol por menos de 10 reais. Não encontra, tá? Porque depende muito da marca. Se é aquelas marcas lá mais famosas como Rexona, como Nivea, Dove, você encontra esses produtos de até 20 reais. E dura, pelo menos pra mim, dura no máximo duas semanas, tá? Já em relação à minácora, que essa aqui, eu estou usando há mais de um mês. E pela quantidade dela, que tem ainda, tá? Quase cheia, isso aqui ainda vai durar mais ou menos uns dois meses ainda, tá? E essa pomada eu paguei 13 reais. Olha a diferença, tá? Um desodorante que eu paguei nesse aqui, tá? Você não encontra por menos de 10 reais, que dura duas semanas. E esse aqui, tá? Que com certeza dura uns três meses por 13 reais. Olha a diferença. Vale muito mais a pena a minácora do que o desodorante, tá bom? Então, tá? Isso aqui eu não tenho nem o que questionar mais. Melhor custo-benefício, produto maravilhoso, preço bom. Bom, tá? Super recomendo a minácora. Tudo bem? Ah, deixa eu falar pra vocês os outros benefícios da minácora. Eu vou ler aqui a minha colinha que eu fiz, tá bom? A minácora, ela serve para secar as espinhas. Ela serve para secar pequenas assaduras. Ela serve para picadas de mosquitos. Serve para o tratamento das frieiras. Serve para secar pequenas assaduras, né? E além de prevenir e tratar mau cheiro na axila. Tá bom? Então, esses são os benefícios ou alguns dos benefícios da pomada minácora. Tchau, tchau. Tchau, tchau.